Nunca desista de seus sonhos Nunca desisti e dentro do meu sofrimento Não teve lamento, nunca me diminui Eu desde menininho trabalhava na cidade Meus amigos iam estudar Minha mãe tão pobrezinha não pôde pagar escola Na rua onde eu fui me formar E quando a noite eu descia a criança via pra praça Todos tinham tudo pra brincar E eu senti inveja pois não tinha um carrinho Nem uma sandália eu tinha pra calçar Eu aprendi a ganhar perdendo Subi descendo e nunca desisti E dentro do meu sofrimento Não teve lamento, nunca me diminui Hoje eu fico feliz em ver meus amigos doutor E vendo isso eu me sinto bem Eu nunca desisti e também sou alguém da vida Na minha história cheguei mais além O que me esquece é ver com meus colegas Que ainda hoje está no meu sertão Ele trabalha duro no sol quente o dia inteiro E no final ainda falta pão Eu aprendi a ganhar perdendo Subi descendo e nunca desisti E dentro do meu sofrimento Não teve lamento, nunca me diminui Eu aprendi a ganhar perdendo Subi descendo e nunca desisti E dentro do meu sofrimento Não teve lamento, nunca me diminui CD promocional do Forrozão do PS Pedrinho Souza e Mário Júnior Essa daqui é a composição do Pedrinho Souza Faredão do Vaqueiro É o Tocar nas festas de Vaquejada Eu nasci pra criar gado Nasci pra derrubar boi Vaquejada é meu estilo Meu esporte sempre foi Nasci pra criar gado Nasci pra derrubar boi Vaquejada é meu estilo Meu esporte sempre foi Respeita aí doidinho Eu vim lá do sertão Aqui é diferente Nós derrubar boi no chão Respeita aí doidinho Eu vim lá do sertão Aqui é diferente Nós derrubar boi no chão Eu nasci pra criar gado Nasci pra derrubar boi Vaquejada é meu estilo Meu esposo sempre foi Nasci pra criar cara, nasci pra derruba Foi, a risada é meu estilo Meu esposo sempre foi Tchê, 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 meu vaqueiro Rosão do PS Pedrinho, Sousa e Mário Júnior na pressão Separei o meu cavalo, vou partir pra vaquejada Eu vou derrubar o boi, vou ganhar essa parada E quando chego lá, fico meu paredão Rosão do Pedrinho, Sousa, ela desce até o chão Eu nasci pra criar cara, nasci pra derruba Foi, vaquejada é meu estilo Meu esposo sempre foi Nasci pra criar cara, nasci pra derruba Foi, vaquejada é meu estilo Meu esposo sempre foi Chama meu sinofone Banco R-Best, valeu meu patrão Ricardo Tamo junto Ai papai Chamando a pressão, meu parceiro Só você, no meu coração perdi Eu me envolvi com outro e não consigo te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Volta bebê Cê de promoção do Pedrinho Sousa e Mário Júnior É show papai Só você, no meu coração perdi, volta neném Só você, no meu coração perdi Seu beijo é só você que tem Seu beijo é só você que tem Seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não com você não vai Seu beijo é só você que tem Banco R-Best, meu patrão Ricardo Tamo junto e misturado As melhores cotações da região Banco R-Best E essa toca na 96FM Bom dia, Sertão, com Mário Júnior Porrozão do PS Pedrinho Sousa e Mário Júnior na pressão Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, está me procurando Daqui a pouco ela tá aí gostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Né bebê Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou teu esquema preferido Eu sou teu esquema preferido Ela desfisa balada as amigas pra ficar comigo Porque eu sou teu esquema preferido Eu sou teu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, está me procurando É que a poupa ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela anda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou teu esquema preferido Elas fiz a balada, as amigas Pra ficar comigo Porque eu sou teu esquema preferido Faz amor da cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou teu esquema preferido Eu sou teu esquema preferido Ela despeja balada as amigas pra ficar comigo Porque eu sou teu esquema preferido Eu sou teu esquema preferido Ateliê Tadassi, os melhores bolos da região Entre em contato 83-999-79-6992 Faça já sua encomenda com Darcy e Fran Atualizei de novo papai Isso é famosa do PS Entre em noção de Mário e Júnior Chega junto seu menino Essa daqui vai pra galera do Bom Dia Sertão Manorama FM, Rádio 96 Tamo junto Anei, pensei em fazer também Será que agora eu vou passar na vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Não, não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Eu tô solteiro na noite E tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Será que agora eu vou passar na vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Não, não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Cê gasta o seu batom de cereja E tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Os corações apaixonados do meu Brasil Isso é por razão do PS Entre uns hoje, Mário e Junho Vem com a gente Fica comigo, meu mel Tira Deus das mãos Não entregue a solidão Deu meu poder Eu preciso de você Lembra da nossa noção O nosso sonho O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel Não diga adeus E eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu Só não vá Não saia de mim Eu me enloubeço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel Não diga adeus E eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu Só Alô, Vitor Divulgações Alô, Tiago Divulgações Tamo junto É o piseiro mais romântico do meu Brasil Porrozão do B.S. Pedrinho Souza e Mário Júnior Vem com a gente Sei que você não ama mais ninguém Que quero amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Nem acredita no amor Eu só te peço, entenda mais uma vez Amor me faz esse favor Eu só te peço, entenda mais uma vez 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 Telefone para o sucesso, 839-9846-9335 Ligue e contrate, formação do PS Alusão do parceiro Bruno Teclas, tamo junto Sei que você não ama mais ninguém Que quer amar, tá bom do jeito que tá Meu coração tá machucado demais, nem acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faz esse favor Investe em mim, apostando em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Como é que é? Se tanto apanhar seu coração, Pedro, não ama mais ninguém As amalesias se vê, meu bem Me dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz A formação do PS Edilson e Mário Júnior na pressão Simbora Isso é a formação do PS Edilson e Mário Júnior A luz eu tô com o anjo na tua cara E eu não quero te pedir graça Eu digo que não volto nem a pau E o teu amor vale o real Mas eu sou tu liga pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a paz não fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Segura seu menino É dois pra lá, é dois pra cá Alô, eu tô com nojo da tua cara E eu não quero te ver de graça Eu digo que não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo Eu só me ligar que a perna fica bamba Até o salvagem eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Vamos dançar, vamos curtir Tão lindos demais! É o quiseiro do pés Pra tocar no som dos barradões Glória a fotografia, minha patrocinadora oficial Tamo junto! Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Banca Rves Meu patrão Ricardo Tamo junto sempre, meu garoto Tem que respeitar Eu falei Banca Rves Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Pedrinho, Souza e Mário, Júnior na pressão E vem com nós Baixe agora, cd promocional São João 2021 É show papai Banca Rves Meu patrão Ricardo Telefone para contato 9, 9, 8, 35, 06, 07 Aposte na emoção Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E a vez de outras além dessas vidas Eu quero que em todas vocês esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Desde aí um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre bem pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Mas sem você eu não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você eu não quero mais ficar Isso aqui é proporção do PS Pedrinho Zoltz e Mário Júnior Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E a vez de outras além dessas vidas Eu quero que em todas vocês esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Desde aí um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre bem pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você eu não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você eu não quero mais ficar Eu falei em banca, aqui em 10 As melhores cotações da região Tamo junto meu padrão Ricardo É nóis, tem que respeitar o homem Olha a pegada, olha a batida Olha o piseiro no PS Fui amar quem não devia Agora eu e estou aqui Tô bebendo e tô chorando Sem ter contente Mando mensagens, amigos Nem me atende, nem responde Será que é só de raiva Voltar com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai mudar? Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga E tem que ser paixão O bicho que mais vai sofrer Todo mundo é o amor de uma rapariga Fui amar quem não devia Agora eu e estou aqui Tô sofrendo e tô chorando Sem ter contente Sem ter contente Mando mensagens, amigos Nem me atende, nem responde Será que é só de raiva Voltar com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai mudar? Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Telefone para o sucesso 83-998-469-335 Arrozão do PS Pedrinho Souza e Mário Júnior Alguém aí chamou na praia Alguém aí chamou na praia Porração do PS Pedrinho Souza e Mário Júnior Pra amarei recordar Meu amor, não me deixe aqui Por favor, volte para mim Minha vida sem você, não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer, se não te venho e volto o seu amor Meu coração, te quer tanto bem Diz que morre de paixão E não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Fica perto de você E eu sonho ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia, nós dois Sobre o plano das estrelas e da lua Maria do mar É tão lindo você cantando o mar Na praia, nós dois Sobre o plano das estrelas e da lua Maria do mar É tão lindo você cantando o mar Vem descer pra gente Só pra se apaixonar De viajo dos cavalos paraíba para todo o Brasil Anota aí o telefone para o sucesso 23, 9, 8, 9, 8, 46, 93, 35 Contrato já Sem você eu não teria Não queria não Hoje vamos para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós Só o tempo poderá dizer A razão do PS Entre meu Souza e Mário Júnior É tocar seu coração Sem você eu não teria Hoje vamos para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Em nome de Ateliê da Darcy Nosso patrocinador oficial Dos melhores bônus da cidade É no Ateliê da Darcy Isso é com a razão do PS Entre meu Souza e Mário Júnior Pra amar e recordar Amanda, bolsas e acessórios Cadê do Rocha Paraíba Nossa patrocinadora Amor juntou Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Sou nós dois Sou nós dois E nosso nenhum Testemunhas para que Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor Me leva e faz de mim O que quiser Me usa Minha blusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva e faz de mim O que quiser Me usa Minha blusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Essa é pra recordar E dançar Agarradinho Tá lindo demais Só nós dois E nosso nenhum Testemunhas para que Nossos corpos Coladinhos Sua Deus de prazer Amor Amor Me leva e faz de mim O que quiser Me usa Me usa Me usa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva e faz de mim O que quiser Me usa Me usa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Fiquei achando os cavalos para todo o Brasil Telefone para o sucesso 83 9 98 46 93 35 É show Fiquei achando os cavalos para todo o Brasil Fiquei achando os cavalos para todo o Brasil Menino Isso é fofação do PS Se vai Medina Suzy Mário Júnior Já vem montado em seu alazão Chapéu de couro Laço na mão Seu belo charme me faz cantar No rosto um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Oh meu vaqueiro Meu peão Constou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Oh meu vaqueiro Meu peão Constou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Eu estou sempre onde ele está Com a vaquejada em qualquer lugar Eu vou seguindo o meu peão Seus braços fortes, sua cor Baqueiro, eu quero o teu calor Em teus braços, quem ele está Oh meu vaqueiro Meu peão Constou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Oh meu vaqueiro Meu peão Constou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Meu amor Valeu, foi Meu calor Valeu, foi É você Valeu, foi Meu vaqueiro Meu amor Valeu, foi Meu calor Valeu, foi É você Valeu, foi Meu banqueiro Já vem montado em seu alazão Chapéu de couro Chapéu de couro Laço na mão Do belo charme Me faz cantar Não acha um grande lutador Que trabalha com calor Que trabalha com calor Com toda dedicação Oh meu banqueiro Oh meu banqueiro Seguindo o meu peão Seu braço forte Sua cor Baqueiro Eu quero O teu calor Em teus braço Em teus braço Em teus braços Quero estar Valeu, foi De você Valeu, foi Meu banqueiro Meu amor Valeu, foi Teu calor Valeu, foi De você Valeu, foi Meu banqueiro Valeu Agora eu quero Convidar Para fazer Uma participação Especial Conosco O mestre da Sanfona De Cantoledo Rocha O chufão Olha assim Rosa E viva São João Tá lindo Assim Olha pro céu Meu amor Vê como Ele já liga Olha pra Aquele balão Mudecou Que lá do céu Vai surgindo Olha pro céu Meu amor Vê como Ele está lindo Olha pra Aquele balão Mudecou Que lá do céu Vai surgindo Foi uma noite Igual a essa E tu me deste O coração O céu estava Azul em festa Porque era noite De São João Abria Abalanho O ar Jorge Vai ao noção E no terreiro São Moelão Que recediou Meu coração E no terreiro São Moelão Que o que Recediou Meu coração Olha pro céu Meu amor Vê como Ele está lindo Olha pra Olha pra Aquele balão Mudecou Que lá do céu Vai surgindo Olha pro céu Meu amor Vê como Ele está lindo Olha pra Aquele balão Mudecou Que lá do céu Vai surgindo Foi uma noite Igual a essa Que tu me deste Diz o coração O céu estava Azul em festa Porque era noite De São João Abria Abalanho O ar Jorge Baial No salão E no terreiro São Moelão Que recediou Meu coração E no terreiro Seu olhar Que recediou Meu coração Simbora E viva São João Quero convidar Essa galera linda Cada um só Arraste a pé Com a gente assim Simbora Tchau 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 Tá falando Não Noite Igual a essa Que tu me deste Diz o coração O céu estava Azul em festa Porque era noite De São João Abria Abalanho O ar Jorge Baial No salão E no terreiro Seu olhar Que recediou Meu coração E no terreiro Seu olhar Que recediou Meu coração Simbora Marinho Júnior É assim Que recediou Corroção do Pé Tá bom demais O chupo O chupo E a fintosa Que prazer imenso Ter você com a gente O chupo O chupo Esquenta a morenia Esquenta a morenia Nenhuma fogueirinha No meu coração Esquenta a morenia Esquenta a morenia Nenhuma fogueirinha No meu coração Esquenta a morenia Esquenta a morenia Esquenta a morenia Tem uma fogueirinha No meu coração Vamos só botar aqui Pois assim fica melhor Tomar umas e outras Cair dentro do fogo Continua restacando Teu corre Estão seguro Encontrar com o vizinho No cantinho atrás De um muro Tem uma fogueirinha Tem, tem, tem Show a canivete Eu sou teu, meu bem Tem uma fogueirinha Tem, tem, tem Show a canivete Eu sou teu, meu bem Viva, seu João Banca R.B.S. Meu patrão Ricardo Tamo junto Valeu, Ricardo R.B.S. Esquenta a morenia Esquenta a morenia Nenhuma fogueirinha No meu coração Esquenta a morenia Esquenta a morenia Tem uma fogueirinha No meu coração Vamos só botar aqui Pois assim fica melhor Tomar umas e outras Cair dentro do fogo Usir uma ressaca No teu colhe Estão seguro Encontrar com o vizinho No cantinho atrás De um muro Viva, minha, tem, tem Show a canivete Eu sou teu, meu bem Viva, minha, tem, tem Show a canivete Eu sou teu, meu bem Esquenta a morenia Esquenta a morenia Tem uma fogueirinha No meu coração Esquenta a morenia Esquenta a morenia Tem uma fogueirinha No meu coração Vamos só botar aqui Pois assim será melhor Tomar umas e outras Cair dentro do fogo Usir uma ressaca No teu colhe Está seguro Encontrar com o vizinho No cantinho atrás De um muro Se foi na linha Viva, minha, tem, tem Show a canivete Eu sou teu, meu bem Se foi na linha Viva, minha, tem, tem Show a canivete Eu sou teu, meu bem Obrigado, meu bem Pela participação do nosso trabalho Do nosso CD O Rosão do Pés Pedrinho Souza e Mário Júnior Puxa mais uma Cis rosa O sanfoneiro vai bom da gota A fogueira tá queimando Tem homenagem a São João O farro já começou Vamos, gente, rafa pé nesse salão A fogueira tá queimando Tem homenagem a São João O farro já começou Vamos, gente, rafa pé nesse salão Seja quem contra a fé Contrui sonha e a ata Tá de andião com a guerra E eu posso me afuar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver, pai a voar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver, pai a voar A fogueira tá queimando Tem homenagem a São João O farro já começou Vamos, gente, rafa pé nesse salão Essa fogueira tá queimando Tem homenagem a São João O farro já começou Vamos, gente, rafa pé nesse salão Não seja quem contra a fé Luiz com a riada Sérgio João com Raquel E eu posso me afuar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver, pai a voar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver, pai a voar O chupão, olha e o suco Melho Fica nas cachaça, mané Alamo Anahrie, mar e o joão Cachaça, mané Música Eu quero ver, quero ver Paiá voar Como é que é? Eu quero ver, quero ver Paiá voar Simbora meu povo, vamos tirar o pé do chão Linhaço do navio, corre pro Pazeu O Rio Pazeu vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Laiá, 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 laiá O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Linhaço do navio, corre pro Pazeu O Rio Pazeu vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Laiá, 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 laiá O Rio São Francisco vai bater no meio do mar A anção fosse um peixe, ao contrário do rio Nadava contra as águas e nesse desafio Saia lá do mar, Linhaço do navio Laiá, 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 laiá Eu ia direitinho pro Linhaço do navio O Rio Pazeu vai bater no meio do mar, Linhaço do navio Linhaço do navio, Linhaço do navio Andava queijada Linhaço do chuteu e acorda com a passarada Linhaço do navio, Linhaço do navio, Linhaço do navio E o forró Peter Belecção do navio, Linhaço do navio. Eu não quero sair mais não, eu vou entregar pra lavar E pegar o sol com a mão Eita meu povo, vamos brincar de lenda com forroção Na emenda, amarra e corta direito Pra cortar não é ventar Mas tem um nó de respeito, quer o povo santo E o encanto de inventar Na emenda, tem moça que quebra as escuras Depois não pode inventar Mas cantar todo de viola, arrumar rima na hora E não deixar a rima quebrar Puxa senhora, o rosão do PS Entre o sol e o mar e o chão diretamente Que a sul dos cavalos para ir Na emenda, eu vou fazer um encente E corta de caroá Na emenda, é um trabalho bonito Mulher tá sendo com o piso, fazendo a corda coxar Na emenda, os dois do sabão brincando Na emenda, depois deram pra brigar Na emenda, a tristeza que eu toco Vou enganar, vou na hora de inventar Isso aqui é forró Pra galera tirar o pé do chão Viva os meus irmãos Quando o meio de junho chegar Eu vou, eu vou me esvaiar Eu vou, eu vou me esvaiar Eu vou, eu vou me esvaiar Eu vou ficar de conta, eu vou pós-viar Já fez o jazão, são só os corno a raiar E emenda, você pode quebrar Temos a dozela doidinha pra se arrumar Temos de papo, fica de cagá E eu tenho o samboneio pra tocar pra não aliançar Temos de papo, fica de cagá E tem o ar de rosa pra tocar pra não aliançar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me esvaiar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me esvaiar Eu vou ficar de conta, eu vou pós-viar Já fez o jazão, são só os corno a raiar E emenda, você pode quebrar E você o dozela doidinha pra se arrumar Temos de papo, fica de cagá E eu tenho o samboneio pra tocar pra não aliançar E eu tenho o samboneio pra tocar pra não aliançar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me esvaiar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me esvaiar Eu vou brincar de conta, eu vou pós-viar Já fez o jazão, são só os corno a raiar E emenda, você pode quebrar E você o dozela doidinha pra se arrumar Temos de papo, fica de cagá E eu tenho o samboneio pra tocar pra não aliançar Temos de papo, fica de cagá E eu tenho o samboneio pra tocar pra não aliançar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me esvaiar Como é que é? Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me esvaiar Eu vou brincar de rosa, eu vou pós-viar Pra puxar já são só os corno a raiar E emenda, você pode quebrar Tem moça dozela doidinha pra se arrumar E eu tenho o samboneio pra tocar pra não aliançar E eu tenho o samboneio pra tocar pra não aliançar Valeu, galera linda Obrigado, meu Deus Tchau Borrazinho do PS E aí